Meu Senhor Já posso ouvir a tua voz Me embalando o coração Vem cantando em meu ouvido uma canção Está no sol que me aquece Está na brisa do verão Está na chuva que me desce o meu coração Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Que criou o céu e o mar Vem me a cantar Que em breve irá voltar Irá voltar Meu Senhor Com o rio ao mar se entrega Sou o barco que navega em teu mar Por isso Meu Senhor Sou o rio que espera Pelo pássaro que em dia irá voltar Já posso ouvir a tua voz Me embalando o coração Vem cantando em meu ouvido uma canção Está na mãe que o filho espera Está na flor que me revela O carinho escondido em meu coração Está nas nuvens que se formam E feito um todo o céu Na beleza do ar Vem me cantar Que em breve irá voltar Está no sol que me aquece Está na brisa do verão Está na chuva que me desce Está na chuva que me desce O meu coração Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Que criou o céu e o mar Que me a cantar Que em breve irá voltar Está na brisa do verão Está na chuva que me desce Está na chuva que me desce O meu coração Está na voz que interpreta Os versos do maior poeta Que criou o céu e o mar Que me a cantar Que em breve irá voltar Que me a cantar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscar o teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não me espera Por quem não me espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Entender ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscar o teu coração Buscar o teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espere Pelos que não creem Eu estou aqui 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 Anjos venham Para ensinar A igreja esperar o Senhor Anjos venham Para unir-se a nós E seremos soldados do amor Anjos venham Para ensinar A igreja esperar o Senhor Anjos venham Anjos venham Para unir-se a nós E seremos soldados do amor Para seguir a Deus Para seguir a Deus Formaremos um só exército Para louvar a Deus Viveremos um só Viveremos um só espírito A terra e o céu Se unindo para louvar a Deus Amar e adorar a Deus Anjos venham Anjos venham Anjos venham Para ensinar A igreja esperar o Senhor Anjos venham Para unir-se a nós E seremos soldados do amor Para seguir a Deus Formaremos um só exército Para louvar a Deus Viveremos um só espírito A terra e o céu Se unindo para louvar a Deus Para seguir a Deus Formaremos um só exército Para louvar a Deus Viveremos um só exército Viveremos um só espírito A terra e o céu Se unindo para louvar a Deus Amar e adorar 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 a Deus Amém. Foi falando pra mim Das filhas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía amor Foi sempre o meu amor Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor e cura a sua dor Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas estivessem em mim Que delas não saíssem mais dor E de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e feliz Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Meu amor que cura a sua dor O meu amor que cura a sua dor Sempre que amanhece ouço anjos a cantar Agradecendo ao Santo Deus pela nova criação Então eu percebi que a cada manhã Carinhosamente Deus me toca e me refaz com as próprias mãos Sempre que levamos São levados São levados a Deus Pelos anjos do Senhor Que trazem de volta Todo amor que há nos céus E do alto do céu Se ouve o cantar Se ouve o cantar Dos anjos louvando e adorando a Deus E do alto do céu E do alto do céu Se ouve o cantar Dos anjos louvando e cantando assim Glória 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 Que me assiste o céu Sempre que levamos Sempre que levamos Vovores ao céu São os anjos que os entregam Nas mãos de Deus Deus os abençoa Com amor e com unção Os anjos trazem tudo isso Ao nosso coração Seus pedidos Seus pedidos Seus pedidos Seus pedidos São levados A Deus Pelos anjos do Senhor Que trazem de volta Todo amor Que há nos céus E do alto do céu Se ouve o cantar Dos anjos louvando e adorando a Deus E do alto do céu Se ouve o cantar Dos anjos louvando e adorando a Deus E do alto do céu Se ouve o cantar Dos anjos louvando e adorando a Deus E do alto do céu Se ouve o cantar Dos anjos louvando e adorando a Deus E do alto do céu Todos os anjos Todos os anjos Todos os anjos Todos os anjos Se ouvem a Deus Para sempre Amém 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 Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O mundo de ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso me dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajudar você precisar Quando te ajudar você precisar Eu sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Eu sou o anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir e do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Somos anjos Que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Somos anjos Não haverá um futuro Se as crianças de hoje Não aprenderem a amar Para mudar o mundo é preciso Mais do que um simples sorriso É preciso amar Por que será que as pessoas Veem a face do mal E enxergam maldições E não conseguem sequer Sentir a presença de Deus nos corações Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós Um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo Deus quer amor A paz não virá Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará um segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo O Deus que é amor A paz reinará Se todas as tribos da terra Disserem não para a guerra Começará a paz O mundo quer maquinas de guerra O mundo quer maquinas de guerra Queremos santos na terra Queremos paz Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós Um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo O Deus que é amor A paz não virá Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo O Deus que é amor A paz reinará Solte sua voz Dê um grito de paz E grande para o mundo O seu grito de amor Pra mudar o mundo É preciso somente o amor Só um amor Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo Se nós mostrarmos ao mundo O Deus que é amor A paz lhe dará A paz existe É Jesus Percebe E entende que os melhores Amigos Amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ter Esperando por ti Ao teu lado Sempre está Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para teu lado Sempre está Tua família Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa Mas em casa Alguém feliz Se espera Para te amar Não 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 Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Nossa família Tua família Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe Até o filho de Deus Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Na plenitude dos tempos Deus quis nascer dessa mulher E toda graça do céu Passa por nossa mãe da fé Mãe da fé Mãe que quando fala nos traz Tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar Mãe que só sabe amar Senhora que trouxe o céu A nós Nossa mãe Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Nossa Senhora do céu Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Mãe que a nossa色 Nossa Senhora do céu Mãe da fé Mãe da fé E nossa mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé Mãe da fé E nossa mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé Em nossa mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé Em nossa mãe Mãe do céu Eu tive um sonho E uma luz brilhou E uma voz Me falou assim Eu sou a luz Na escuridão Sou a paz que faltava Ao seu coração Quando precisar de mim É só dizer meu nome Jesus Jesus virou Grande esplendor E uma paz Logo me tomou Sentir a voz Do céu falando assim Sou a porta aberta Sou a porta aberta Eu sou a luz Deus queria ouvir de mim Chamá-lo pelo nome Jesus Vem cuidar de mim Meu Jesus Cuida de mim Meu Jesus Meu Senhor Fonte da vida E do amor Vem cuidar de mim Meu Jesus Cuida sim Cuida sim Meu Jesus Meu Senhor Longe da vida E do amor Quando me vi Mergulhando em seu amor É que sentir É que sentir Seu afago Seu calor Hoje Senhor Hoje Senhor Posso dizer Sou herdeiro Da paz Que você deixou Contemplando Sua cruz Já sei dizer Seu nome Meu Jesus Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Meu Jesus Cuida sim De mim Meu Jesus Meu Senhor Fonte da vida E do amor Vem cuidar de mim Meu Jesus Cuida sim Meu Jesus Meu Senhor Fonte da vida E do amor Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Meu Jesus Cuida sim Meu Jesus Meu Jesus Meu Senhor Fonte da vida E do amor Fonte da vida Muita vida De mim De mim Meu Jesus Cuida sim Muita vida De mim De mim Meu Jesus Oh Fonte da vida Contemplando Cripeus Tenha sede de Deus Tenha sede Tenha sede de Deus Tenha sede Tenha sede de Deus Tenha sede Porque Deus tem sede de você Acredite em Deus Acredite Acredite em Deus Acredite Acredite em Deus Acredite Porque Deus Acredita em você Fale sempre com Deus Fale sempre Fale sempre com Deus Fale sempre Fale sempre com Deus Fale sempre Porque Deus Sempre fala com você Lembre sempre de Deus Lembre sempre Lembre sempre de Deus Lembre sempre Lembre sempre de Deus Lembre sempre Fale sempre Porque Deus Não se esquece de você Dê a vida pra Deus Dê a vida Dê a vida pra Deus Dê a vida Dê a vida pra Deus Dê a vida Pois Jesus Deu a vida Por você Cada vez que você vem a mim E me pede pra curar suas dores Ao contrário do que possa imaginar Que ao meu toque suas chagas vão fechar Eu precisarei sangrar seu coração Vou raspar e saiba vai doer Docarei suas chagas com Minhas chagas E purei o meu sangue em você Rasgo suas feridas Mexo em sua vida Abro suas chagas Toco em suas mágoas Vai doer um pouco mais Mas logo vai sualizar E as chagas tão abertas Vão cicatrizar Cada vez que você vem a mim E me pede pra curar suas dores Ao contrário do que possa imaginar E ao meu toque suas chagas Vão fechar Eu precisarei sangrar seu coração Vou raspar e saiba vai doer Tocarei suas chagas com minhas chagas E purei o meu sangue em você Rasgo suas feridas Mexo em sua vida Abro suas chagas Toco em suas mágoas Vai doer um pouco mais Mas logo vai sualizar E as chagas tão abertas Vão cicatrizar Vão cicatrizar Vai doer um pouco mais Mas logo vai sualizar E as chagas tão abertas Vão cicatrizar Vão cicatrizar Vão cicatrizar Venha me dizer Se não somos Filhos do mesmo Deus Ninguém vai Poder tirar de nós A grande alegria De viver na paz Não existirão Não existirão Quedas no caminho Que irão nos derrubar Na mesma direção Seremos um pra caminhar Filhos de um mesmo Pai Que iria nos amar E nos ensina a perdoar Somos irmãos Somos irmãos Quando Deus Deus derrama Seu amor Não escolhe entre nós Um vencedor Somos iguais Nada vai mudar A nossa unidade De amor e paz Não existirão Não existirão Quedas no caminho Que irão nos derrubar Na mesma direção Seremos um pra caminhar Filhos de um mesmo Pai Que irão nos derrubar Que nos ensina Que nos ensina A perdoar Somos irmãos Somos irmãos Sei que tenho errado Em não ter estado ao teu lado Eu quero te pedir perdão Não existirão Quedas no caminho Que irão nos derrubar Que irão nos derrubar Que irão nos derrubar Que irão nos derrubar Perdão Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão Perdão, perdão Perdão, perdão, perdão Perdão, 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 perdão Os quatro cantos da terra estarão Vivendo num só coração Raças e credos buscando um só Deus Unidos em uma oração E eis que surge do alto uma mulher pra nos guiar Vem marchando e trazendo uma oração E a bandeira de Cristo nas mãos A ria de todos os povos Marcha na frente dos filhos seus A ria de todos os povos Marcha na frente Uma Deus Todos os povos da terra serão Um dia numa só nação Se a humanidade se unir e pensar Um mundo melhor surgirá Uma Deus E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL